Fala galera, eu sou o Johnny, essa é a Manu, se você não é inscrito no canal, se inscreve porque hoje nós vamos jogar um jogo diferente Eu escolhi esse jogo agora, é um jogo de um castelo, Manu Posso entrar? Tô ouvindo até um barulho, vamos começar a jogar Vamos Manu, ai quase que eu caí Eu tô fazendo uma luta Vamos Manu Eu tô fazendo uma luta Corri, ai agora eu voltei Uhul, pera aí que eu tô indo Eu posso roubar o jogo ainda assim Ah, vou ser aqui Como é que passa essa fase? Você morreu Ó, vou pular, hein Tem que pular muito com muito embaixo Passa, é bom Ai, quebrou o chão Manu, o chão tá quebrando Quase que eu morri Aê, tem uma escadaria enorme aqui, Manu Não sei qual, vai de sua vez Não Eu virei uma galinha O que eu faço agora, sendo uma galinha Achei a chave Aê, Manu, eu virei uma galinha Vamos Manu Eu sou uma galinha, eu não acredito Cadê você, Manu? Cuidado Não, Manu, você já foi, né? Você deixou eu, eu virei uma galinha e fui E fui abandonada pela Manu Virei uma galinha, morri Voltei E agora eu não sou galinha Manu, você já tá lá longe Ai, ai, socorro Vou abrir aqui pra nós Vamos Manu Vamos One, two, three, four, five, six Passando Cuidado, Manu, pula nele Eu não tô meidão Bate nele Ele bateu Ops Ops, vem aqui, vem Vem, tome Cuidado que tem muita armadilha aí, hein? Morri Você tá parto de mim Morri de novo Obrigado por me esperar, viu, Manu? Obrigado por me esperar O que é isso aqui? É laser? Tô achando que é Meio bem gostar porque é laser Passei Mais laser Mais laser Mais um checkpoint Pessoa tocou no floor A pessoa tocou no chão, eu acho Não pode tocar no chão, hein? Se tocar no chão, morre Pode tocar no chão, não morre Tá mentindo Pode? Pode Obrigado pela dica, viu, Manu? A Manu falou pra tocar no chão Eu morri na hora Você me espera, Manu? Me espera aí Você tá muito longe? Não Agora vai na força do... Do ódio Vamos Estão quase conseguindo, gente Não, por favor, não cai Por favor Olhe para esse tempo Eu espero que você... Espero que você o quê? Espero o que está pronto E não tem muito sentido O que eles estão falando, né? Entrei nessa boca aqui E tem uma escadaria Manu, tem um barco aqui Deixa eu ver o que tem ali Esse aí é mais fino É por aqui Nossa Nossa Esse barco é mil vezes melhor E eu posso... Eu posso andar com ele aqui? Eu vou ser o capitão? Ou não Senta lá, pai Tem que sentar? É Vocês viram? Você morre Vamos lá, hein, gente Puxa a alavanca Senta Olha lá, o negócio vai me cortar Vou morrer Manu, não vai resistir meu barco Morri Morri, mas passo bem Manu, meu barco quebrou todo Mas eu passei Eu não acredito nisso Mais um checkpoint Vem aqui, amiguinho Tome Manu Eu estou subindo, hein Manu, olha isso Tomei Olha só essa caverna Manu Matou a menina Aquela menina não morreu Dentro do espinho Como pode isso? É verdade? Dá para ficar no meio do espinho? Morri Vamos lá Mais uma vez, hein, galera Será que eu vou conseguir passar Nessa caverna aqui? Então eu vou tentar, hein O espinho maior não pode Morri Passei Eita Eita Me cortou Passei Eita Passar Passei Checkpoint Maru, cadê você? Eu estou perdido aqui Você está perto de mim Eu estou perto? Tá Me espera Eu estou chegando no checkpoint aqui O que é isso? Pula 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 Ai, quase fui cortada ao mesmo Morri Gostaria de comprar um mini helicóptero? Eu acho que eu gostaria, hein Eu acho que eu não tenho 250 Roblo Vamos usar o mini helicóptero Olha só que top, galera Olha só onde eu estou Eu não sei dirigir esse helicóptero Ô pai, você está roubando o jogo Eu vou tirar o helicóptero então, hein Você não fez check-ponder Cadê o check-ponder? Ali Ai, então é melhor voltar, né Para fazer o check-point Um De novo, ela vai ser de novo Só que está falando Bom, agora eu vou ir Você quebra legal Eu contra as cadeiras Tome Manu, te encontrei Eu queria ir de cavalo também Manu, vamos tirar uma foto aqui Ah, você nem me esperou Olha só, galera Esse cavalo aqui, eu estou aqui Eu vou atrás da Manu Que a Manu, ela não me esperou, galera Não, pai, bate na árvore Não acredito, Manu Você está muito fanfarrona Vamos tirar uma foto? Vamos? Fãs, sério? Morreu todo mundo Vamos tirar a foto aqui Peraí, aqui é muito perigoso Peraí Aqui a Manu, galera Manu, onde você está? Eu estou vendo você de cavalo Eu vou te ajudar Vamos ver onde a Manu está, galera Manu, eu cheguei e vou de cavalo Eu não vou deixar a Manu sozinha nessa aventura Puxa, vamos, cavalo O cavalo não quer ir Vamos Vamos, cavalo Manu, o cavalo não quer ir Cavalo doido Vamos, meu filho É, Manu Eu vou ter que ir de helicóptero mesmo Eu vou te acompanhando Ai, morri Ah, você me ajudou A Manu me ajudou com o helicóptero Só que o que acontece? A Manu está presa na fase do cavalo Ela está lá longe, vocês estão vendo? Manu, eu estou aguardando você vir Ai, Manu Ai, Manu Morreu Parece Eu subi no helicóptero Subi Subiu? Subi Peraí, peraí Subi porque eu vou Deixa eu ver se eu consigo levar vocês Será que eu vou conseguir levar a Manu de helicóptero, galera? Você está do lado? Ai, não, caiu Morri Pronto Aê Agora vamos, Manu Olha só você aqui no helicóptero comigo Vamos agora, né? A gente vai passar agora as fases com esse helicóptero aqui top Vamos, Manu Bora Vim Bora Vim do Vim Manu, cuidado que tem... Ai, ele bateu em mim Cadê? Meu Deus do céu Vem pra cá, vem pra cá Acho que a gente ia precisar do helicóptero Vamos de helicóptero Vamos de helicóptero Vamos de helicóptero Vou ali pra cima Vai lá Vou ali pra cima Vou ali pra cima Vai pra cima Vai pra cima Ele está roubando o jogo, né? A gente está com um hack Não me deixa, eu Ai, cadê você? Esse cara está muito ruim Ele está muito dano Vamos, Manu Será que esse é o final? A gente passou no dragão Vamos Oi, quase caí Manu, morri Pai, me espera Você morreu? Morri Tá, eu estou te esperando aqui, ó Cuidado, tá? Vou aí primeiro Você foi? Ai, 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 pai Parece que eu estou mandando Tome Vamos Calma Ai, quase caí Cuidado, tá? Ai, morri Vou ter que hackear Estou aqui esperando você Estou indo Que a gente vai hackear esse castelo Vem, Manu Vou botar pro jogo Não Por que ele está Eu morri Você morreu? Morri Você também Eu morri O que aconteceu? A gente teve um acidente de helicóptero, galera De novo Esse helicóptero a gente ganha de Natal, hein? Calma Vamos devagar Com muita calma nessa hora Muito Pai, você está indo muito rápido Você está batendo Vai Cai, pula Morri Vamos lá De novo Cuidado, ele está batendo na nós Espera aí, não sai ainda Não sai Esse helicóptero está meio louco Vamos subir mais Aqui, ó A gente tem que subir aqui Posso pular? Não, não pula, não Você pulou? Pulei Vamos, Manu, cuidado Porque você não cai check-point A gente tem que ir aqui, ó Cuidado Muito cuidado Você passou essa fase? Passei essa fase Está fácil Parkour top O que tem essa aí? Não pode pisar, hein? Ah, não pode pisar Comer Morri Peguei fogo Olha, aqui eu podia passar de helicóptero, né? Luta Luta Que é a luta E agora? Eu não consigo descer Que dá uma luta Meu check-point não está funcionando Defeitar todos os inimigos Que é pulando em sua cabeça Pulsando em suas cabeças Mas que português é esse, meu amigo? Vamos lá, Manu Dezenove Você matou isso e eu estou dezenove Me matou? Ah, meu amigo Fui no final Você está no final? Manu chegou no final, hein, galera Eu não, porque quando eu uso o helicóptero Eu não consigo usar o check-point A Manu já zerou, galera Eu que vou sair Deixa o papai também zerar aqui Vamos ver se eu consigo zerar Eu não tenho check-point, hein? Porque eu estou usando o helicóptero Cheguei aqui Mas que vai ficar os bichos? É, que quase me pegou Que vai ficar o hélice? Tem que matar ele Tinha que matar 20 Manu, você matou 20? Mati Galera, a Manu matou 20 E eu não consigo passar Por causa do check-point Vai, última chance, hein, Manu Senão vai ficar assim mesmo Vamos lá, gente Eu tenho que matar 20, hein Vamos lá Será que eu consigo? Não Ele está atrás de mim Morri Manu, eu acho que eu não consigo matar esses caras Eu consegui Eu não consigo Então é isso, galera Esse foi o jogo Escape the Castle Fortress É um jogo de parkour Bem legal Eu recomendo quem quiser jogar Eu vou deixar os links Nos comentários e na descrição do jogo E é isso Essa vez a Manu salvou Eu não consegui passar Tinha que matar 20 A Manu conseguiu zerar bem mais rápido do que eu Claro, com a minha ajuda também Então é isso, né Manu? A gente vai ficando por aqui Um beijo Um beijo E fuoo E fuoo Fuuuuuu E aí